E morreu na madrugada de ontem, aos 62 anos, o médico picoense Oscar Neiva Eulálio Filho, mais conhecido como Oscarzinho. O cirurgião geral e plástico estava internado há alguns dias numa unidade de terapia intensiva, uma UTI, na capital Terezina, para tratamento contra uma grave pneumonia. Oscarzinho foi candidato a vereador em Picos em 2020 e era filho do também médico, ex-prefeito e ex-deputado Oscar Eulálio, já falecido. O corpo do médico chegou a Picos na manhã de ontem, foi velado no fim da tarde, seguiu para a igrejinha do Sagrado Coração de Jesus para a realização de uma missa, em seguida o sepultamento que aconteceu no cemitério São Pedro de Alcântara. A Prefeitura de Picos decretou o luto oficial de três dias pelos relevantes serviços prestados pelo médico aqui no município. E a TV Cidade Verde Picos também se solidariza aos familiares e amigos deste picoense.